Olá, vamos falar hoje sobre eleições 2022. Nosso convidado de hoje é o candidato a deputado federal Sargento Joelson Fernandes do PSB. Muito obrigada pela tua participação. Serão 20 minutos de entrevista para ele expor todas as propostas e nós pedimos que esse tempo seja usado com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros candidatos. Mais uma vez então, bem-vindo candidato. E a primeira pergunta eu já lanço aqui antes da gente iniciar aí a nossa contagem de tempo. Nessas eleições nós temos 163 candidatos a deputado federal pelo, por Mato Grosso, né? Na sua chapa são nove candidatos, né? É possível o candidato chegar aí a conquistar uma cadeira? Com certeza, nisso que acreditamos, Júlia. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui. Na realidade, nós temos o PSB, tem a melhor chapa do estado de Mato Grosso, a chapa que vai eleger o deputado federal com a menor votação entre todos os 163 concorrentes. Nós temos uma chapa sem nenhum figurão, sem nenhum candidato com mandato de deputado federal. Isso nos coloca os nove numa condição de muita paridade na possibilidade de vitória. Os nove têm potencial de atingir 30, 35, 40 mil votos e aquele que fazer um pouquinho mais vai ganhar essa eleição com tranquilidade. Hoje, nos últimos dez dias, os institutos de pesquisa começam a nos mostrar como uma possível segunda vaga por esse empenho dos nove candidatos. Nós temos outras chapas que têm alguns muito fortes e que os mais fracos acabam não produzindo, não tendo expectativa de vitória e acaba que a chapa fica fraca num todo. E a nossa está os nove empenhados, os nove com possibilidade de vitória. E se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos poder até sonhar com duas vagas. Então, de acordo com o coeficiente, seriam a partir de 35 mil votos, o senhor já levaria essa eleição? É, uma vaga inteira, né? Seriam 190 mil votos dos nove, né? E aí o que faria mais, ganharia, que seria em torno de 38, 40 mil votos hoje nas nossas expectativas internas. Tá certo, então. Candidatos, muitos aí tentam a vida política seguindo a carreira primeiro como vereador, seguindo aí depois deputado estadual e aí só então tentam aí a vaga para o federal, né? Como deputado federal. O senhor já foi o contrário, né? O senhor já saiu de vereador para tentar aí uma disputa à federal. O senhor acredita que tem chances aí nesse contexto? Sim, com certeza. Na realidade, o projeto de deputado federal nosso, do sargento Joelson, Mato Grosso não é um projeto individual do cidadão Joelson Fernandes. É um projeto da segurança pública de Mato Grosso, dos membros da segurança pública de Mato Grosso. E aí eu estou falando de polícia militar, bombeiro militar, polícia civil, polícia penal, sócio-educativo, que são quase 20 mil membros que compõem essas forças de segurança e que estão cansados de terem os seus direitos tolidos, de verem leis acontecer em Brasília, sem levar o mínimo de consideração para quem vai executá-las e como vai executá-las. E esse projeto é um projeto coletivo. A gente espera, com o apoio de todos os irmãos de farda, poder tornar esse sonho possível. Aliás, a segurança pública do Mato Grosso nunca esteve tão perto de eleger um deputado federal como agora. As pesquisas já nos mostram entre os três primeiros do partido. Todo o meio político já entende isso como viável, já nos coloca num patamar de possível eleito. E nós estamos falando de um universo de 20 mil membros da segurança pública entre os ativos e os aposentados, que se cada um pedir três votos para seus familiares, nós já estamos falando de um universo de 60 mil votos, o que já passaria. Além disso, nós temos todo um trabalho comunitário na nossa região, especificamente, o que nos dá a credibilidade de poder estar sonhando realmente, não só eu, mas como todos os irmãos de farda, com uma cadeira na Câmara Federal. Inclusive, o seu nome já saiu da Baixada Cuiabana e indo para outros municípios aqui de Mato Grosso. Com certeza. A segurança pública está presente nos 141 municípios, em todas as vilas e cidades do estado. E pingar, nós vamos pingar em todos os lugares. Mas a Baixada Cuiabana é onde está a maior concentração de servidores públicos também. De modo que nós somos uma possibilidade real. O que nos falta nesse momento é realmente essa questão de, como nós não temos grandes recursos, é o trabalho de formiguinha, de grão em grão, de irmão a irmão, repassando essa situação para parentes, para vizinhos, para amigos. E é isso que está nos tornando possível uma candidatura viável com muito pouca estrutura. Isso é reflexo também um pouco do seu trabalho como vereador em Cuiabá? Com certeza, com certeza. Nós estamos no sexto ano de mandato, é o segundo mandato e eu tenho orgulho de poder dizer que cada vez que votei alguma coisa ali na Câmara Municipal de Cuiabá, eu pensei no meu eleitor. Qual seria o pensamento do meu eleitor com relação ao meu voto? Se ele entenderia, se ele achasse que foi bom para ele. De modo que nesses seis anos eu tenho certeza que eu nunca decepcionei nenhum dos meus eleitores. E isso é reflexo agora. A gente tem dia após dia mais pessoas pedindo voto para o Sargento Joelson. Aliás, eu penso que esse deveria ser o natural do político, né? De ele dar orgulho para quem votou nele e não dar vergonha como a maioria acontece hoje. Sargento, nacionalmente, o seu partido PSB é Lula nas campanhas presidenciais, na campanha presidencial. O senhor em Mato Grosso, por outro lado, aí vem pedindo votos para o candidato Jair Bolsonaro. Isso pode, de uma certa maneira, criar algum prejuízo para o senhor dentro do partido. Como é que está sendo visto isso? Na realidade, esse, no meio político, é o meu grande desafio, né? Provar para as pessoas que eu fiz a escolha certa. E eu tenho feito isso, graças a Deus, com as pessoas, com os irmãos de farda que eu tenho conversado, porque o Jair Bolsonaro, ele é muito forte no meio da segurança pública. Eu sou bolsonarista, apesar de não ser radical, de não ser daqueles que brigam dia e noite. Aliás, acho que esse radicalismo, tanto muito na esquerda ou muito na direita, ele é prejudicial para o país como um todo, mas isso é de cada um, a democracia é isso, né? Com relação ao PSB, eu fiz uma escolha da possibilidade de vitória, né? De não apenas ajudar a eleger alguém, mas de ter a possibilidade de ser eleito. Eu tive a oportunidade de estar no partido do governador na União Brasil, de estar no PL, que é o partido do Bolsonaro, só que se eu estivesse lá, eu teria que fazer 80, 85 mil votos para ganhar de Fábio Garcia, para ganhar de Barbudo, para ganhar de Medeiros. E eu fiz a opção pelo PSB pela possibilidade de estar numa chapa com condições de vitória. Se eu bater a metade desses votos que eu precisava bater na outra sigla, eu estarei eleito aqui. Com relação ao partido propriamente dito, aqui no Mato Grosso. A diretoria nacional liberou o PSB de Mato Grosso para apoiar quem ele quiser, tanto é que o segundo suplente do senador Welto Fagundes era do nosso partido e por desistência dele, nós não temos a segunda suplência lá, mas no Mato Grosso está bem liberado isso, está bem tranquilo. O partido nacional veio aqui, conversou conosco. Dos nove candidatos da nossa chapa, cinco são bolsonaristas e quatro são da ala da esquerda do Lula. Isso está muito tranquilo. A gente espera, eu particularmente espero, respeitar o PSB pós eleição, respeitar no sentido de que eu serei um deputado do PSB, mas as minhas convicções ligadas à família, ligadas mais à direita, eu não deixarei de tê-la em questão de partido. O partido está muito ciente disso e tem entendido isso até agora, graças a Deus. E você vê essa questão de não ter vergonha de falar sou bolsonarista como algo, de certa forma, que pode te ajudar a alavancar aí nessa candidatura? Eu tento fazer uma campanha bem pessoalizada mesmo, bem ligada ao sargento Joelso, à minha história, à minha construção individual, para evitar essas coisas. Para você ter uma ideia, em 2018, eu tenho ainda, eu tinha um vídeo gravado pelo então candidato a presidente Jair Bolsonaro a meu favor e eu acabei não usando. Para evitar isso, de que pessoas pudessem votar enganada em mim achando que era uma coisa ou era outra. O sargento Joelso está aí, o nome dele está aí, mas eu quero ser eleito com o meu nome, não com o nome do presidente Jair Bolsonaro ou da esquerda ou da direita. Porque nós temos que construir a nossa própria história e não ficar a reboque de pessoas que estão aí na política e construíram a sua história. Nós temos que construir a nossa também. E foi exatamente isso que aconteceu nas eleições passadas. Há quatro anos, quando houve as eleições de presidente, muitos aí abraçaram nomes esquerda, direita, de candidatos para conquistar uma vaga. Como é que o senhor vê isso? É, na realidade, infelizmente, o país pagou um preço alto por isso, não só a nível de Brasília, como a nível de Estado também. Acabou que a gente, o Mato Grossense, de modo geral, acabou elegendo pessoas que não estavam tão prontas para a vida pública. E é isso que acontece. Eu tento mostrar para o meu eleitor a minha realidade para que, se Deus quiser sendo eleito, eu posso realmente mostrar quem sou e dar as minhas contribuições para o poder público mato-grossense e nacional, de modo geral. Candidato, falando aí em caso o senhor seja eleito deputado federal, uma das bandeiras que o senhor abraça é a questão dos servidores públicos. Em Mato Grosso, essa é uma classe que criticou muito a atual gestão. A atual gestão do governador Mauro Mendes está sendo extremamente criticada pelos servidores públicos de modo geral. Se eleito na cadeira como deputado federal, já pensou em leis, em projetos que podem ajudar essa classe? Isso. Na realidade, mais importante que projetos de lei é nós termos vozes, tanto na Câmara Federal quanto na Câmara, na Assembleia Legislativa ou em todos os meios políticos, vozes que realmente defendam o servidor público. Porque se a gente analisar esses quatro anos do governador Mauro Mendes, antes dele fazer uma investida contra o servidor público, ele fez contra o agronegócio. E o agronegócio o peitou, literalmente. E ele recuou das investidas que ele fez. Por quê? Por causa que o agronegócio tem representação política. Após isso, ele fez o enfrentamento no servidor e não encontrou resistência. Nós não tínhamos uma bancada organizada que fez frente a ele. E aí foi o grande problema. Eu penso que o servidor público do estado de Mato Grosso precisa criar uma grande bancada agora, tanto de deputados estaduais quanto de deputados federais, que possam enfrentar o governador toda vez que ele for, sobretudo, tomar algum direito. O governador tomou 22% do poder de compra do servidor público ativo e 33% do servidor inativo, daquele que já contribuiu, que está no seu melhor momento da vida tentando descansar. E ele tomou 33% do poder de compra desses cidadãos matogrossenses. Então é disso que nós estamos falando. Dessa representação, desse olhar diferente, com relação a Brasília especificamente, e aí mais por servidores da segurança pública, nós precisamos fazer um grande enfrentamento, sobretudo no endurecimento das leis penais brasileiras. Infelizmente, o policial militar, o policial civil, o policial penal, que é quem fica a maioria do tempo com esse preso lá, ele enxuga gelo dia após dia. Dia após dia, a segurança pública brasileira enxuga gelo, por causa de tão brando que é as nossas leis penais. Nós chegamos ao ponto de alguém chegar preso com a polícia lá e sair primeiro que a polícia. Enquanto a polícia está preenchendo o papel, fazendo a burocracia, a parte burocrática, o preso já foi liberado. Então é disso que nós estamos falando. É incabível um preso ser condenado a seis anos e cumprir um, cumprir um sexto da pena e já ser liberado. Então é dessas coisas que nós vamos poder ajudar muito e, sobretudo, as carreiras de segurança, todas elas passam por leis em Brasília e tem pessoas organizando, direcionando essas leis que não conhecem o mínimo necessário da nossa carreira, dos nossos princípios. Nunca viveu na rua, nunca teve um enfrentamento, um embate, tomando decisões que podem acarretar nos problemas da nossa vida corriqueira do dia a dia. É nisso que a gente espera poder ajudar e ajudar muito no desenvolvimento do servidor público do estado de Mato Grosso. E outra bandeira que o senhor também abraça muito é a questão da família. Antes, numa resposta, o senhor disse que não era muito radical, mas essa questão vem sendo aí, ganhando bastante mídia atualmente, que é a questão das escolas, de gêneros, enfim. Isso tem os dois lados. Tem quem goste daquele político que abraça a aprovação e também daquele político que diz não. Como é que vai ser, no seu caso, tendo em vista essa questão de não sou muito radical, mas também quero abraçar a família e para não ter aquele ar também de preconceito. Porque a gente sabe que hoje, dependendo de como você pontua, você achado de preconceituoso. Como é que o sargento Joelson, estando como deputado federal, vai agir nessa questão? Eu tenho as minhas. Eu sou católico, atuante. Eu ultimamente não atuo tanto, mas eu cresci dentro da igreja católica, participei de grupo de jovens, fui coordenador de grupo de jovens. Então, eu entendo bem essa questão do preconceito, de tudo. E eu aceito. Agora, não me peça para defender. Eu defendo a família com pai, mãe e filhos. Essa é a minha história. Essa é a minha ideologia. Não estou dizendo que quem opta por essa defesa esteja errado. Não é isso. Eu estou dizendo que eu, o sargento Joelson, não opto por essa defesa. Mas também assim, não vou prejudicar, não vou satanizar essa situação. Aliás, nunca satanizei, sempre respeitei. Só acho que a família correta é a família do pai, mãe e do filho. E é isso que vou defender. E tem, já fizemos esse enfrentamento na Câmara por duas ou três vezes. Tem as pessoas que pensam ao contrário, respeito, mas não contem com a defesa do sargento Joelson nessas situações. Isso você não acha que vai ser taxado como radical? Eu tenho grandes amigos homossexuais e coisas e tal. Assim como também tenho grandes amigos, por exemplo, na criminalidade, que já passaram pela criminalidade. E eles respeitam o meu posicionamento. Assim como o da família me respeita também pela minha profissão. Então, eu entendo que, assim como eu os respeito, eles têm que respeitar o meu pensamento também. Nunca fui radical a ponto de expô-los, mas também não é o caso de fazer a defesa. Sargento, o senhor se sente aí preparado como deputado? Já se vê aí como deputado federal? Com certeza. Eu quase me tornei deputado estadual na eleição passada. Eu fiz 11 mil votos. Hoje, na Assembleia Legislativa, tem quatro deputados com a votação que eu tive. Eu não tive a oportunidade nem um dia de me tornar deputado estadual. Quis Deus que eu não assumisse. Mas eu me sinto preparado, sobretudo pela vivência que eu já tenho de legislativo. A Câmara Municipal de Cuiabá é uma grande escola. Eu já vivi coisas ali que tem muitos deputados estaduais e federais que nunca viveu. Eu já vivi nesses seis anos. Do jogo político, do toma lá da cá, da defesa do mais humilde, da defesa de coisas que nem sempre parece ser tão normal. Então, a experiência nós já conquistamos. E, além disso, eu tenho uma situação que é um handicap muito importante, do meu ponto de vista, que eu me coloco como um dos que realmente tenho grandes chances de ganhar a eleição, que é o fato de eu sempre estar ao lado do povo. Sempre quando fui votar alguma coisa, eu pensei no povo. Eu pensei se ia dar resultado para o povo, se ia ser bom para o povo. Isso está muito raro na política e é isso que me credencia estar, a partir de 2 de outubro, como deputado federal no estado de Mato Grosso. A Câmara de Vereadores da nossa capital, Cuiabá, foi uma grande escola, vem sendo uma grande escola nesse quesito, tendo em vista todos os pontos que a gente vê, taxada como a Casa dos Horrores, enfim, dentro de todas as críticas da população, nesse contexto. É uma grande escola, então? Com certeza é uma grande escola. Eu digo para você que se eu tivesse me tornado deputado estadual em 2018, talvez eu não teria aprendido o quanto aprendi até hoje. Nós vivemos muitas situações do jogo político, realmente, da disputa, da experiência do contraditório, da ampla defesa e também até coisas que se excederam, o que pode e o que não pode ser feito na democracia. A gente viu o que foi feito ali. É uma Câmara muito criticada, mas uma Câmara muito heterogênea. Ali tem gente de todos os níveis possíveis que você pensar. Tem o rico, tem o pobre, tem o bem estudado, tem o pouco estudado. E essa miscigenação, ela dá experiência para todos. Para todos. Nós temos vereador com seis mandatos, nós temos vereador novato que acabou de entrar. Então, é uma situação que a gente aprende muito, não só nas sessões, mas como no trabalho das comissões, no trabalho de colégio de líderes. De modo que eu tenho certeza que o vereador de Cuiabá, que postular um cargo acima, seja ele de deputado estadual, de deputado federal, com certeza vai chegar nessa nova casa e vai estar tranquilo porque ele aprendeu muito na Câmara Municipal de Cuiabá. Candidato, nosso tempo está acabando e os dois minutos aí que nos faltam, eu queria deixar aí à disposição para o senhor aí fazer suas considerações finais e também pedir o seu voto. Eu queria falar com o povo matogrossense, em especial com os membros da segurança pública. Nós nunca estivemos tão próximo de eleger um deputado federal como agora, numa chapa tranquila, numa chapa que é metade dos votos que as outras chapas precisam para ganhar a eleição. Nós somos 20 mil homens, se você fazer um trabalho aí com a sua família, com o seu vizinho, com os seus amigos mais próximos, com certeza a partir de 2 de outubro nós teremos um deputado federal, membro da segurança pública, que trabalhou na rua, que sabe o que é prender, o que é soltar, que sabe o que é enfrentar a criminalidade e é nisso que acreditamos. Um abraço a todos, eu espero realmente que em 2 de outubro a segurança pública do Mato Grosso vai eleger um deputado federal para dizer que é dela. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Nós conversamos hoje com o candidato a deputado federal, Sargento Joelson, do PSB. Fique ligado, continue conosco aqui no nosso portal RD News. Até mais. E aí E aí E aí E aí